Diário de obra, dia 24 de fevereiro de 2021. Como eu tinha relatado, condomínio Bosco Nogueira 2. Eu tinha relatado ontem, né, eles estavam para concretar a laje, eles concretaram a laje ontem. E hoje já estão preparando para colocar a primeira fiada do bloco 3. Então, nós vamos começar a colocar a fiada, a primeira fiada do quarto pavimento. No segundo pavimento, estão preparando para colocar as lajes, né, as bigotas da laje pré-moldada. E seguir então para a concretagem. Estão fazendo também uma contenção ali atrás. Para segurar o barranco. É um barranco pequeno. E segue a obra a passos largos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Dá o seu like se você gostou. Comente. Muito importante para você comentar. Eu tenho respondido quase todos os comentários. Ou todos. E compartilhe com outras pessoas. Bote no comentário também se você é proprietário, comprou na planta. Se você está financiando pela Caixa Econômica. Se você tem parte financiada também pela Sola. Se quiser ir, eu posso fazer um outro vídeo. Que é um vídeo de controle financeiro. Porque no início, né, de quando você chega. Tem uma série de despesas que a gente, às vezes, não computa. E aí complica um pouco a vida das pessoas que estão entrando no apartamento. Ok? Um bom dia para você. Tchau. Tchau.